Rentido ao Senhor Louves que aqueles que não tiverem retido ao Senhor Se rendam ao Senhor Porque Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando Entrega todo o seu sofrimento Toda a sua angústia Faz Jesus que eu tenho certeza Que ele vai renovar sua vida Eu tenho certeza Que da mesma forma Que você entrou aqui hoje E você não vai sair da mesma forma Que você entrou aqui hoje Você vai sair renovado daqui hoje Eu tenho certeza disso Deus está aqui nesse momento Vamos louvar a Deus Com a mim Me diga o Senhor Aos três da luz Me encontrei O primeiro Te interrompeu Aos três da luz Aos três da luz Aos três da luz As minhas mãos O inimigo e aos três da luz O inimigo e aos três da luz Eu estou aqui no mundo E por esse caminho O inimigo e aos três da luz 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 Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu Minha vida vou a ti, Senhor Em ti eu te expor E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Minha vida vou a ti, Senhor Em ti eu te expor E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Oh meu Deus Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu Oh meu Deus Lime a Ti, venha a Ti, Senhor Jesus é o meu, o vento é meu Minha vida amor a Ti, Senhor Em linda Ti eu sou E pra sempre cantarei Paz em mim o meu querer Minha vida sou a Ti, Senhor Em Ti, pra Ti, eu estou E pra sempre cantarei Paz em mim o meu querer Paz em mim o meu querer Minha vida sou Paz em mim o meu querer 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 E o ex-mere, Jesus